Amém. 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 Sim, minha filha, aqui estou, como prometido sempre aos domingos, no grande dia do Senhor, para abençoar-vos e derramar algumas graças sobre vós. Derramo muitas graças sobre todos aqueles que se achegam até a mim. Todos aqueles que chegam perto do meu coração recebem muitas graças. E crescem espiritualmente, crescem na santidade. Peço que todos sejam perseverantes na oração. Perseverantes nas orações. Principalmente do Santo Rosário diário. Porque através do Rosário chegareis até o céu. E com o Rosário eu digo que minha mãe nos ajuda a cada dia a trilhar esse caminho. Que tem como fim, como já disse, o céu. Minha mãe ajuda-vos tanto. Ela ama-vos tanto. E só quer, só deseja a vossa salvação. Sim, minha filha, conforme estávamos pensando, aqui hoje eu confirmo mais uma vez. Realmente, dia 5 de agosto é o aniversário da minha mãe. E ela completou 2.038 anos. Esta é a data verdadeira. Assim como a data do meu nascimento é o dia 25 de dezembro. E a data de nascimento do meu pai é o dia 10 de fevereiro. Nesses dias que tem festa no céu e na terra, vós também podeis ganhar muitas graças. É só chegarmos aos nossos sagrados corações. Com orações, pedidos, súplicas. E digo até com presentes. Tudo é válido. E tudo podeis oferecer pela salvação vossa e dos vossos irmãos. É isso, minha filha. Continuai fazendo o teu trabalho. Divulgue as minhas palavras. Todos tenham muito amor ao Santo Rosário. E que não percam tempo com coisas vãs e inúteis. Amem-me mais. Amem a minha mãe. Amem o meu pai. Amem-me mais. É isso, minha filha. Minha doutrina para vós neste dia. Amai e rezai. Isto nos faz muito felizes. Eu já me despeço e vos abençoo, em nome do Pai, em meu nome, em nome do meu Espírito Santo. Ficai na minha santa paz e até logo mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.